Carrega aqui para uma surpresa. Nesta experiência, os nossos participantes estão fechados numa sala e têm duas opções para passar o tempo. Se carregarem no botão azul, vêm uma série de imagens diferentes. Por outro lado, se carregarem no botão vermelho, ouvem este som. De pum! Qual dos botões será mais vezes carregado? O azul ou o vermelho? Será que todos acham o som de pum divertido ou fartam-se facilmente deste som? O azul ou o vermelho? Perguntamos então aos nossos especialistas qual dos botões acharam mais interessante. O que achei mais interessante foi o azul. Acho que a rei mais no vermelho, porque ele faz um sonho engraçado. E eu acho que este aqui é mais agradável para mim. E achei o azul mais interessante. Entre um e o outro, preferi o azul porque mostrava imagens que eu gostei de ver as imagens de paisagens, de frutas. Porque dá para ver várias imagens com o azul e o vermelho dá um som pronto, de pum. Parece que o som de pum não é assim tão divertido para a maior parte dos nossos voluntários. Apesar das fotografias serem bastante interessantes, os participantes acabam por preferir carregar no botão azul. Isto acontece porque o cérebro está programado para desinteressar-se de coisas repetitivas, porque estas não apresentam estímulos novos com o passar do tempo. É por isso que normalmente não gostamos de fazer coisas monótonas e achámos-las aborrecidas. Preferimos a novidade. Música